Hum, hoje é dia de assunto polêmico, herança. Bom, muita gente sabe que esse é um assunto quente quando o assunto chega em qualquer família, de anônimo ou famoso. Conheça nesse vídeo 20 histórias de heranças que deram o que falar, pais que não deixaram nada para os filhos ou que deixaram para entidades ou outras coisas. Curte, comenta, compartilha. Bloco social começando. Oi, gente. E aí, tudo bom? Vamos falar sobre herança. Esse assunto tanto quanto estressante para você saber o destino de 20 heranças que deram o que falar. Aston Kutcher e Mila Kunis, ator, atriz, não vão deixar nada para os filhos. Eles dizem que os filhos precisam aprender a valorizar o dinheiro, o deles. Barron Hilton é um bilionário americano, o avô da Paris Hilton, uma socialite badalada, famosa, bem conhecida no mundo inteiro. Bom, ele retirou da herança da netinha 100 milhões de dólares que ela teria direito. Não só ela, como os outros netos. E doou tudo para a caridade. Tem também Bill Gates, um dos homens mais ricos do mundo. E segundo ele, o dinheiro dele dá para viver várias gerações. Mas seus filhos, Jennifer, Warren e Fobb, não vão ficar com quase nada da herança. Quando ele e Melinda Gates falecerem, os trilhões de reais serão todos doados para entidades carentes. Quem vive no olho do furacão hoje por conta de uma herança é o jornalista Cid Moreira. Ele, que é casado há quase 20 anos com Fátima, tem os filhos Roger e Rodrigo contra ele na justiça em busca de talvez uma herança, talvez amor e tem muito dado o que falar. Os filhos dizem que o pai nunca deu amor e que Fátima, a atual esposa, tenta se desfazer dos bens do Cid. Elton John, cantor, milionário, britânico, casado com o David Fuson, já garantiu. O Eliha e o Zachary, filhos do casal, não vão herdar nada. Para ele, Elton John, o melhor que ele pode fazer é dar educação e fazer com que os filhos conquistem tudo com o próprio suor. Eva Dudo, atriz, uma lenda da TV brasileira, morreu em 2017, aos 98 anos. Como não tinha filhos, ela deixou já no seu testamento sua herança para todos os seus funcionários. Segurança, motorista, cozinheira, secretária, eles foram quem herdaram essa herança. Janet Simon, músculo da banda Kiss, super famosa no mundo inteiro, tem uma fortuna avaliada em 300 milhões de dólares. Bom, a fortuna é dele e ele prometeu que nenhum filho vai ficar com nada quando ele falecer. Instituições carentes vão receber esses 300 milhões de dólares. George Lucas, criador do Star Wars, um dos caras mais famosos da história do cinema, já avisou. Nenhum dos seus quatro filhos vai herdar esses bilhões. Ele vai doar tudo a entidades carentes e deseja que os filhos conquistem, enquanto ele está vivo, uma fortuna sua própria, mas não a dele. Gordon Ramsay é um chefe de cozinha, youtuber, autor de vários livros e também apresentador, masterchef lá na Inglaterra. Bom, ele e sua esposa decidiram proteger, segundo ele, seus filhos da herança. Eles terão que conquistar seu próprio dinheiro. Eles vão deixar 25% apenas para os filhos começarem a vida. Jack Chan é um dos atores mais famosos da China e do mundo, mas ele enfrenta alguns problemas com seus próprios filhos. Ele não aceita a homossexualidade de uma filha e não vai deixar herança, já desertou, o filho por ter sido preso. Ele quer que eles conquissem o seu próprio dinheiro. Bom, Jerry Lewis é um ator, comediante, super famoso nos Estados Unidos e que infelizmente nos deixou aos 91 anos em 2017. Mas ele não deixou saudade para seus seis filhos. Todos eles foram deserdados, não ficaram com nada quando ele faleceu. Tem mais, tem Rúlio Iglesias, um dos cantores mais famosos do mundo, também conhecido como pai do Henrique Iglesias. Mas parece que essa relação pai e filho aí não foi legal. Rúlio, que tem nove filhos, não vai deixar nada em sua herança para o Henrique Iglesias. Segundo ele, o filho já tem muito dinheiro e talvez os outros precisem mais. Maradona é talvez um dos craques de futebol mais polêmicos da história. Ele reconheceu cinco filhos. Dois, ele deserdou, não deixou nada de herança. E seis, ele não reconheceu e lutam pela herança do craque argentino na justiça. Bom, essa história vai render. Neyla Torraca é um dos maiores atores da história da TV brasileira, do teatro brasileiro. E ele já fez um testamento. Ele, que é casado com o Ed Botelho, já garantiu. Quando falecer, vai deixar sua pequena fortuna para entidades que cuidam de artistas, como a Casa do Artista do Rio de Janeiro. Bom, bela iniciativa. Simon Cowen é um cara super famoso quando a gente vê aqui no YouTube aqueles programas de auditório, The Factor, Estados Unidos ou Inglaterra. Ele já deixou tudo certo. Não tem herança para nenhum dos seus filhos. A melhor herança que ele diz que pode deixar para o filho é o conhecimento para que ele possa crescer sozinho. Nessa lista também tem o músico Sting, que é super conhecido desde a década de 1970 ou algo mais. Bom, ele prometeu gastar todo o seu dinheiro antes de morrer, ajudando todas as 100 pessoas que trabalham com ele. Para filho, ele deixa a educação e torce que eles sejam felizes. Clodovil Hernandes, uma figura super conhecida da TV brasileira, estilista e ex-deputado, faleceu em 2009 aos 71 anos. Deixou uma mansão no litoral de São Paulo e outra em São Paulo e alguns bens. Até hoje, mais de 12 anos após a sua morte, bom, muitas dívidas e muito problema na justiça. Calbi Peixoto era um dos maiores cantores da história do Brasil e está eternizado em nossa música popular brasileira. Faleceu aos 85 anos em 2016 e até hoje a ex-empresária luta para ser reconhecida como esposa e apareceu uma suposta filha que entrou na justiça querendo também os poucos bens que ele deixou. Chico Xavier é o maior médio da história do Brasil. Faleceu aos 92 anos em 2002. Sem filhos, ele deixou 400 obras escritas que vende todo ano e gera algum dinheiro. Mas esse dinheiro ele doou todo para a filantropia. Bom, e aí? Tem algum outro famoso que você sabe? Alguma confusão, polêmica sobre herança? Conta aí pra gente. Quero ouvir as músicas do Bloco Social. Primeiro link na descrição. Segue a gente no Instagram, Facebook, arroba Proco Social. Tchau, tchau.